Fala galera, estamos aqui com um probleminha e o... peraí, já falo com vocês só travar ele ali? só travar ele ali? só travar ele ali atrás da... galera, a primeira vez que o motorhome vai puxar o ônibus aqui no camping esse ônibus atolou aqui, tentamos puxar com uma cinta, a cinta arrebentou, então agora o motorhome vai tentar puxar com um guincho que ele tem, vamos ver se vai dar certo vai de perto? vamos torcer para dar certo, que é cabo de aço, a fita arrebentou, mas acho que o cabo de aço está contra vou na partida ali por causa da bateria vou ficar escondida atrás da árvore, vai que arrebenta o cabo de aço, vamos ver vamos, vamos... ... Não pode acelerar ele para ver se está dando rei Não Espera aí Está patinando lá Olha a mulher forte E aqui não está conseguindo plantar para puxar isso Está puxando a caminhonete Espera aí Vai, pede para ele coitado Vai, cadê ele? Está ao contrário Vai, pede para ele Vai, pede para ele Vai, pede para ele Vai dar uma dor aqui Vai dar uma dor de novo Tem que ficar, para esmalhar junto Aê, parou Já está primeiro e só segura Vai, Chico Vai, Chico Pode vir É galera, o motorhome não deu conta de puxar É muito peso Olha aqui Olha como está a situação Afundou quase metade da roda A traseira está quase relando no chão E agora a gente vai atrás de um trator traçado Acho que é isso Para ver se o trator consegue tirar seu ônibus, né Leandro? Pois é Eita, uma chuvinha de ontem fez o que o Rodrigo falou Se chover aqui, você vai sair não Mas a gente vai dar um jeito, vamos tirar o ônibus daqui Aí eu mostro para vocês É galera, vocês viram aí, o guincho aqui não deu conta não, ele puxou 8 toneladas Só que como estava encravado na terra lá, a força era bem maior, né? Então a gente não quis arriscar Inclusive ele deu até uma soltada aqui, ó Tá vendo? Que eu vou ter que voltar ela e soldar de novo Mas tentamos, né? Agora eu chamei um trator de um vizinho aqui Vem aqui próximo Vou ver se ele vem puxar Aí se vem puxar eu mostro para vocês Tirando o ônibus dali Vou mostrar para vocês como o ônibus está atolado O ônibus está fundo aqui, quase relando só a traseira Vai dar um atentado de tirar aqui, mas não sai não Tem que esperar o trator mesmo Aí galera, ó Chegou Ajuda o trator Vamos ver se agora vai, hein? Olha lá, olha o trator Vamos ver Vou filmar meio de longe Ó, o ônibus está, a traseira está toda na lama Vamos ver Aí Aqui é Vamos ver Vamos ver diab question Vamos ver dit aí 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 E aí, galera Tira ou não tira? Olha! Ela está colada ainda! E aí, galera! O atrator deu conta! tirou, o trator deu conta de tirar o bichão daí mas tem problema, isso é químico não pode entrar isso, deixa o carro deu uma amassadinha aqui na fibra pegou no chão ai saiu agora é o Rodrigo que vai puxar olha lá, ele vai puxar olha como ele tem força olha como ele tem força puxando o ônibus sozinho ae, deu certo é isso ai, deu certo aqui e aí e aí e aí Se inscreva no canal.